A Floresta Eu nasci, eu conheço a minha floresta Eu sou o índio guerreiro, guerreiro da paz Eu sou o índio guerreiro, guerreiro da paz E eu pego a minha flecha, o meu arco de fortuna E eu pego a minha flecha, o meu arco de fortuna Eu entro nas florestas, conversa com meus guerreiros Eu entro nas florestas, conversa com meus guerreiros Os guerreiros das florestas, somos povos unicuim Os guerreiros das florestas, somos povos unicuim Os guerreiros das florestas, todos moram na Malota E fazendo sua pintura com nanã e macho E fazendo sua pintura com nanã e macho E com a na cabeça cantando arre, arre 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 A CIDADE NO BRASIL